Olá galerinha! Bom, eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal, que é tipos de crianças em lojas de brinquedos. Vocês estavam me pedindo muito. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o seu like. Ah galerinha, espera aí, esse vídeo vai ter meta de likes, e a meta de likes de hoje é 20 mil likes. Será que vocês conseguem? Eu acho que sim, porque vocês são demais. Se vocês terem a meta de likes, 20 mil likes, eu vou voltar aqui na ReRap para fazer mais vídeos de tipos de crianças. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o seu like, se inscreva no meu canal caso você não se assiste. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que eu trouxe o blogão. Então bora lá! Criança Pirracenta Criança Pirracenta Criança Pirracenta Não conheço essa criança, hein? Não conheço essa criança, não conheço essa criança. Não! Eduardo, que coisa feia você está fazendo, Eduardo, levanta do chão. Levanta desse chão, meu irmão. Que coisa mais feia. Mãe, por favor, é muito bonito. Mas não foi o que a gente combinou para se fazer pirracenta. Não pode fazer pirraça. Mãe, por favor. Não, não vai levar. É lindo, mas não vai levar. Não, por favor, então isso aqui, ó. Não, também não. É para não levar presente nenhum. Não é o preço, você não vai levar presente hoje, não. Para de pirraça. Olha aqui, os trolitos. Não, não vai levar. A gente não combinou para você levar. Não, não vou levar. Criança Consciente Vamos, Dudinho. Vamos, por favor. Então, aí a gente combinou que seria só um presentinho para a sua coleguinha, né? Que está fazendo aniversário do colega. Pode ser depois? Tá bom. Outro dia? Tá bom. Criança Indecisa Criança Indecisa Gostou? Eu gostei. Pode. Pode. Ipa! Ó, mas esse é o presente de aniversário, tá? Tá bom. Você tem certeza que é essa aqui que você quer? É, é. Tem certeza? Absoluta. Absoluta que é essa. Absoluta. Tá bom. Então vamos indo para o caixa que chama o vendedor para pegar para a gente, tá bom? Tá bom. Eu vou jogar o vendedor. Muita coisa. Olha só. Quando você tem uma comida que chama o vendedor, vai ensinar o vendedor. É, eu vou jogar o vendedor. Muita coisa. Mas você tinha acabado de escolher isso aqui. Tem cinco minutos. Mas você já quer esse aqui. Mãe, eu coloco isso aqui. Decide qual que você vai querer. Esse aqui. Tem certeza? Vou colocar esse lá no lugar, você tem certeza? Peraí, peraí, você não quer mais isso então? E esse aqui? Também não? Tá, então vou botar no lugar, tá? Então vamos, cadê a Bela pra gente poder levar pra pagar, Duda? Ei, Maria! Quanto? Duda, não era a Bela? Já mudou de novo. Tá bom, então chega, vamos pagar esse aqui, né? Criança e Dona Pai, eu não tenho um, você pode pegar um? Pode, pode pegar um, né? Tá bom? Escolhe um. Eu quero... Então vamos lá, escolheu, né? Então vamos, escolheu um. Ai, eu quero mais isso. Não, Duda, 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 Duda. Duda? Eu quero mais isso. Eu quero esse bichinho com mais cinco, né? Meu Deus, pra levar a loja toda era pra escolher um só. Lembra? Não pode levar todos. Não pode levar todos. Todos? São só um? Não, só um. Escolhe um só. Duda, então tem que decidir um só, tá bom? Decide um. Que é muito, achei bem bonito. Ah, legal, também achei bem bonito. Tem certeza? Vamos levar um, tá bom? Tá. Então tá bom, vou ele pro caso. Só esse, tá bom? Tá. Duda, é só um, filho. Pegou tudo de novo. Um. Um. Não, só um. Bota aqui no lugar. Vai. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Não adianta esconder que eu já vi que você fez. Não, vamos lá. Um só. Pronto. Então galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscrevam no canal. Tchau. Ah, também não deixe seu like. Se inscrevam no canal. Tchau. Ah, também não deixe seu like. Ah, também não deixe seu like. Se inscrevam no canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. Tchau. 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 Tchau.